Quem faltou o primeiro dia do Enem pode fazer as provas no próximo domingo? A repórter Vanessa Leda conta pra gente agora. Oi, Vanessa, bom dia. Oi, bom dia, Mara, bom dia a todos. É isso mesmo, não fez a primeira etapa, nada impede que faça a segunda etapa. O aluno, é claro, não vai concorrer a uma vaga em uma instituição de ensino superior porque ele zerou a primeira prova. Mas esse exame de domingo pode servir como uma espécie de autoavaliação ou uma preparação pro ano que vem. Nesse domingo, dia 10, eles vão enfrentar as provas de matemática e ciências da natureza, física, química e biologia. Vale a pena testar os conhecimentos. E o aluno que fez a prova no primeiro dia e se sentiu de alguma forma prejudicado, ele pode sim registrar uma reclamação no site do Inep, na página do participante. Ele tem cinco dias úteis a partir do dia 11 agora pra fazer essa solicitação que tem que ter a ver com questões logísticas, por exemplo, falta de energia elétrica ou algum problema na execução, na aplicação da prova. Caso essa reclamação seja aceita, novas provas serão realizadas nos próximos dias 10 e 11 de dezembro. Mara, é com você. Obrigada pelas suas informações, Vanessa. Obrigada pelas suas informações, Vanessa.